E na cidade de Inhapim, durante o período da manhã desta quinta-feira, aconteceu a apresentação do novo inspetor, um reforço a mais para a instituição. Uma cerimônia especial e oficial foi preparada para receber e apresentar o novo inspetor da Delegacia de Polícia Civil de Inhapim, Enoque Ribeiro de Almeida. Ele ingressou na Polícia Civil em setembro de 1992, nomeado para atuar na Regional de Caratinga, onde ficou por cinco anos. Posteriormente, chegou a prestar trabalhos na Delegacia de Inhapim e pediu transferência para a cidade de Ipatinga. Ipatinga, eu cheguei em 2010, em 2012 eu já fui promovido por merecimento e no ano de 2014 eu fui agraciado com a designação ao cargo de inspetor de investigadores. Em seu retorno à cidade de Inhapim, sua terra natal, as expectativas são otimistas. Ele assumiu a inspetoria de investigadores e garante esforço e dedicação para o desenvolvimento de um bom trabalho que favoreça a população e fortaleça o papel da instituição. Eu tinha esse desejo de chegar a esse cargo, o cargo do inspetor, que é o cargo almejado por a maioria dos investigadores, ou por todos os investigadores, e consegui chegar a esse cargo em Ipatinga. Mas o meu projeto sempre é me voltar para Inhapim, para dedicar os meus trabalhos à população de Inhapim, local onde eu nasci, onde fui criado, minha família criada. Eu conheço toda a extensão do município de Inhapim e das cidades vizinhas. Então, eu tinha esse projeto e agora, na mudança de governo e tudo, eu fiz o meu requerimento e fui agraciado com essa vinda para Inhapim. Assumo nesse momento a inspetoria de investigadores. Aqui a gente conta com cinco investigadores na inspetoria. É uma área muito ampla, são cinco cidades que a gente atende. São quatro, cinco investigadores para atender essas cidades. Então, está muito escasso o material humano, mas a equipe é excelente de policiais. A gente está tendo uma parceria muito grande. Então, vamos desenvolver um trabalho aqui à altura para atender a população, a comunidade de Inhapim. Significa um gás que a delegacia estava precisando no sentido de qualidade e quantidade. É uma equipe muito boa, coesa, que aqui já existia, tanto do doutor Diogo, que está à frente da delegacia, como os demais investigadores. A escrivã que aqui se encontra a lotada. Então, o ENOC veio para somar. E esse somatório certamente trará bons frutos para a apuração das autorias de crimes que porventura venham a ocorrer na nossa região. A chegada do ENOC, ela significa muito para essa unidade policial, de forma que ele venha a somar com a equipe que já integra essa unidade. E juntos irão cumprir nosso mistério, que é o trato da identificação de infrações penais na investigação e no cumprimento às requisições judiciais. Portanto, quem tem a ganhar é a sociedade. E aproveitando a oportunidade, eu peço à sociedade a confiança no nosso trabalho. Nós estamos trabalhando exaustivamente para cumprir realmente nosso mistério na investigação de infrações penais. Na oportunidade, o novo delegado regional da 2ª Delegacia de Polícia Civil de Caratinga, em Poçado no mês de junho, falou sobre visitas a delegacias e uma maior integração dos trabalhos. É saber de perto quais são as necessidades que realmente as delegacias estão necessitando. E a partir disso daí, nós faremos o diagnóstico geral de toda a região e passaremos à chefia da Polícia Civil para que a gente possa buscar recursos tanto humanos quanto financeiros para que nós possamos realmente ter condições de desenvolver o trabalho que a sociedade espera de nós policiais.